Toca fogo, cabarete! Qual fogo está? Aqui está a solução, aqui. Toca fogo. É, meus amigos, a população está muito revoltada. Estamos em uma crise no nosso estado. Mano, o problema é a internet, que não está muito boa, não. Manifestação, aqui direto. Sinal de internet, está uma porcaria. Eita, caramba! Quem é aquele doido que vai tentar passar já aqui? Mas é bom! É isso aí, pessoal. Barricadas, manifestações por toda a cidade, muitas ruas com pneu queimado e tudo mais, a população revoltadíssima com o poder público, o isolamento que estamos, o descaso do poder público, falta de organização, levando a população a reivindicar, fazendo fogo pela cidade. e aí . Obrigado.